Gente, pra quem me pediu como eu faço essas bolinhas no doce de leite, bico perlé, tá? É esse bico aqui. E aí eu vou tentar filmar pra vocês, olha só. Eu só coloco aqui, ó. Coloco o bico aqui, encho e puxo. Coloco o bico aqui, encho e puxo. Coloco o bico, encho e puxo. Ó, encho e puxo. Encho e puxo. Gente, não tem segredo, tá? É isso. E aí eu faço a volta inteira do bolo, depois no meio, na lateral e no centro, ok? Simples assim. Olha só, tá vendo aqui, ó? Eu fiz a segunda camada, tá vendo? Vou finalizar ela aqui agora. E depois eu faço uma no meio. Já mostro pra vocês. Aqui, gente, eu sempre faço no olhômetro. Eu vou fazendo, não tem nada sincronizado. Mas se vocês quiserem marcar com alguma coisa redonda, vocês marcam o bolo com alguma coisa redonda. E aí sim, vocês comem o feito em cima. Eu vou meio no olho, tá? Bora lá fazer o meio. Olha só como ficou, tá? Aí agora aqui no meio eu coloco uma cereja e uma canela. E aí, gente, sempre lembrando, depois que terminar o bolo, limpa a embalagem, deixa tudo limpinho, porque entregar doce com embalagem suja não é legal, tá? E aí no final ele fica assim. Com as três camadas de doze de leite, ó. Uma, duas, três. Cereja no meio e a canela e pau.